Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês... Tem um puta buracão aqui na frente, tem que sair dessa faixa aqui, não dá nem pra passar aqui. Galera, eu espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a trajetória de vocês. Galera, é o seguinte, hoje é terça-feira, terçou, porque minha irmã fica falando que eu só falo sextou, então agora eu vou falar em todos os dias da semana. Hoje é terça, então terçou. Aí é o seguinte, galera, é... Já é cliente. Foi o que eu falei pra vocês, galera, indicação é o que leva pra frente, já sendo cliente e tudo. Você faz o trabalho no luxo, top, padrãozinho, o pessoal curte e chama de novo. A gente fez faz alguns dias a mudança dela e... E agora, galera, é um frete, né? É um frete e vamos pegar lá na cachoeirinha aqui em São Paulo. E é o seguinte, pra quem não sabe quem é novo no canal, a gente foi roubado esse ano, aqui em 2022, a gente foi roubado lá. Na cachoeirinha. Então, vamos voltar onde a gente foi roubado, né, galera? Fazer o quê? Lá ela já conhece o pessoal, ela vai comprar o móvel, mas ela já conhece, então... Tá tudo certo. E... É o quê, galera? É um armário de cozinha e uma cama, certo? E aí eu vou deixar a mudança dela no final desse vídeo pra vocês verem aí, pra quem não lembra, quem é novo no canal, tá certo? Mas quem já é inscrito vai sacar já a escadinha da escada dela lá, já vai saber, beleza? Bom, vamos lá carregar, partiu agora, são três e meia da tarde, né? Tá marcado pra gente chegar lá por volta das cinco horas, beleza? É longinho, tá tarde, é trânsito e vai começar a chover, provavelmente dá uma garoazinha. Beleza? Partiu lá carregar. E é isso aí, pessoal. Acabamos de chegar aqui, a casa está atrás do caminhão aqui. Não vou gravar a frente, né, galera? Mas é uma casa, eu vou ver como é que é a escadinha pra contar pra vocês. E é o seguinte, eu esqueci de contar o detalhe, ela já pagou a gente, tá? Ela pagou no começo do dia, hoje ela já pediu se dá pra fazer o freio que dava, ela já transferiu o dinheiro, isso que é a confiança, galera. Ela sabe que o trabalho é luxo, qualidade, sabe que não tem erro, já até paga, já deixa tudo certo, beleza? Agora bora carregar o caminhão, vamos ver quanto tempo a gente demora pra carregar. Luxo? Pessoal, é o seguinte, chegou lá, ele estava montado, essa daí é a metade dele. O ideal desse imóvel, galera, era desmontar todinho. Porque essa parte basicamente ela tá presa com forro, né? E ela nem faz a curva aqui, galera. E pra fazer a curva na escala em cima já deu trabalho, então a gente vai ter que descer aqui encostando nessa manta pra tirar aqui e levar pra Ivercona. E a outra parte do salão é o balcão, que é do mesmo tamanho, né? Eu não sei se é a mesma altura, mas o comprimento é igual e acredito que mais pesado. Bom, vamos descer lá aqui e rezar pra dar tudo certo. Olha aí, pessoal, descemos o bicho, certo? O mantinho tá lá. A cliente, galera, ela não sabia que tava montado, né? Como ela comprou, ela não sabia que tava montado. Então foi uma surpresa pra nós tudo. Mas a gente resolve o problema e leva pro cliente. Luxo? Galera, a escada que a gente desceu com ele. Olha como é estreita, ó. Ó. Vou ficar aqui pra vocês terem noção. Olha a escada. Doideira, né? Bom, vamos pegar o balcão agora. Luxo? Pessoal do céu, o balcão tá aí embaixo, ó. Já tá uma escuridão já, porque parece que vai chover. Já tá uma escuridão. O balcão que a gente trouxe, tirou os pés. Aí a parte de cima tá lá. E lá em cima tem a cama, ainda que esse casal, galera. Mas dá trabalho demais por causa da escadinha, vocês viram? E desmontar, né? Que ele não tava montado muito legal. Acho que apertaram demais o parafuso. Não tinha parafuso já sem a cabeça. Então tive que segurar com alicate. Um trabalhinho a mais. Beleza? Bom, vamos pegar a outra parte, colocar em cima, pegar a cama. E é isso aí. Olha aí, pessoal. Outra parte colocada aí. Certo? E agora vamos lá em cima pegar a cama. Pessoal, desculpa a imagem aí, mas tá muito escuro aqui a rua. Tá mais escuro do que tá aparecendo na câmera. Cama tá aí, as coisas tá aí. Apertar. E vamos partir pra lá. E aí, galera? Um trabalhinho danado. Vamos ficar aqui perto do poste. E é isso aí. Bom, vamos partir pra lá. Eu já vou ver aqui quanto tempo demorou. Mas eu acho que demorou por volta aí de uns 40 minutos, mais ou menos. Demorou bastante, porque tinha muito parafuso que tava ruim nele. Mas é isso aí. Partiu descarregar. Pessoal, é o seguinte. Já estamos chegando já. Só que começou a garoar. Entendeu? Tá chovendo. E é muito legal, galera. A gente já faz isso há tanto tempo que em todo lugar que a gente passa, a gente já fez uma mudança em algum lugar. A gente tá fazendo a frente do prédio que a gente já veio aqui já. É muito legal. E é o seguinte, galera. Lá eu não vou ficar mostrando tudo, porque como tá chovendo, pra gente não ficar enrolando e já entrar com o móvel e já ver como é que vai fazer. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai chegar. Vou mostrar a escada pra vocês, pra vocês verem lá que é a mesma casa lá do vídeo que eu vou deixar no final desse. Pega aí, hein? Que eu acho que o nome, o título do vídeo é prédio sem elevador. Uma coisa assim. E eu vou mostrar pra vocês verem que é a mesma casa. E aí eu vou descarregar e vou mostrar pra vocês o que a gente teve que fazer pra entrar tudo lá. Beleza? Olha aí, pessoal. Já fechamos a porta aí. E é o seguinte. Demorou, hein? Demorou um pouquinho, porque tem que tomar um cuidado. Demorou aqui uns 50 minutinhos, galera. Deu pra subir tudo ali. Mas como as peças não é pra ser... Pelo menos a parte de cima, galera, do armário. Não é pra ser transportada desse jeito, né? Tem que desmontar. Porque ela já fica mole. E ela não tava montada, né? Tudo certinho. O forro tava meio solto, né? E aí eu falei ainda pro rapaz aqui. Pra pular, pra ele ficar mais firme, né? Mas graças a Deus deu certo. Resolvemos o problema. Trouxemos, tá entregue. E é isso aí, galera. Mais uma com sucesso, luxo. E é isso aí. E agora já tá de noite. Partir pra casa pra descansar. É isso aí. Fica com Deus. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis.